Por fim, os vereadores podem fazer o uso da tribuna. Para isso, eles devem se inscrever junto ao primeiro secretário nos 30 primeiros minutos da sessão. Dessa forma, é concluída a primeira parte da sessão na Câmara, que retorna com a ordem do dia, no período da tarde, às 14 horas. Nesse momento, são votados os itens constantes na pauta, como os projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, projetos de resolução, projetos de emenda à lei orgânica, projetos de decreto legislativo, requerimentos, moções, redação final e outros. Os requerimentos têm votação simbólica, mas os demais passam por votação nominal. Há também a possibilidade de analisar algum item que não constava na pauta da ordem do dia. Para isso, é preciso votar um requerimento de urgência. Caso ele seja aprovado, a proposição é apreciada pelo plenário. Depois de esgotadas as matérias da ordem do dia, os vereadores são chamados pelo primeiro secretário para manifestarem suas considerações pessoais. Finalizado esse momento, a sessão é encerrada e o presidente da Câmara convoca todos os vereadores para a próxima sessão ordinária. Esta é a Câmara Municipal de Franca. As sessões da Câmara Municipal de Franca acontecem às terças-feiras no plenário e são divididas em duas partes. Primeiramente, temos o expediente, que começa às 9 horas da manhã. Nesta primeira etapa, são lidos os documentos elaborados pelos vereadores, autoridades ou pela população. São eles, atas das sessões, requerimentos, projetos de lei, moções de pesar, moções de aplausos, indicações, relatórios de viagem, ofícios e pedidos de tribuna livre. Alguns documentos dependem de votação e outros não. Depois de esgotadas as matérias e de apreciadas aquelas que necessitam de votação, inicia-se a tribuna livre. É autorizado o uso da tribuna livre para temas compatíveis com a dignidade da Câmara, desde que o solicitante tenha se inscrito previamente. Por fim, os vereadores podem fazer o uso da tribuna. Para isso, eles devem se inscrever junto ao primeiro secretário nos 30 primeiros minutos da sessão. Dessa forma, é concluída a primeira parte da sessão na Câmara, que retorna com a ordem do dia, no período da tarde, às 14 horas. Nesse momento, são votados os itens constantes na pauta, como os projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, projetos de resolução, projetos de emenda à lei orgânica, projetos de decreto legislativo, requerimentos, moções, redação final e outros. Os requerimentos têm votação simbólica, mas os demais passam por votação nominal. Há também a possibilidade de analisar algum item que não constava na pauta da ordem do dia. Para isso, é preciso votar um requerimento de urgência. Caso ele seja aprovado, a proposição é apreciada pelo plenário. Depois de esgotadas as matérias da ordem do dia, os vereadores são chamados pelo primeiro secretário para manifestarem suas considerações pessoais. Finalizado esse momento, a sessão é encerrada e o presidente da Câmara convoca todos os vereadores para a próxima sessão ordinária. Gustavo, Gaúcho. Esta é a Câmara Municipal de Franca. Gaúcho, Gaúcho. Boa tarde, senhores vereadores. A sessão da Câmara Municipal de Franca acontecem às terças... Público que nos assiste pelas redes sociais e aos servidores da Câmara Municipal. Informo que a sessão ordinária ainda não será transmitida pela TV Câmara, canal 6.3, em razão da substituição e atualização do sistema de vídeo desse plenário. A transmissão pelo canal aberto 6.3 deverá ser retomada em breve, com a aquisição de novos equipamentos de alta definição que ainda não chegaram. Haja vista que a licitação desses equipamentos foi dividida em lotes específicos, com quatro empresas ganhadoras. Peço ao primeiro secretário que confirme-se a número legal para dar início aos nossos trabalhos da 33ª sessão ordinária na ordem do dia. Chegou. Boa tarde, senhores. Chamada nominal. Vereador Donizete da Farmácia. Presente. Vereador Kaká. Presente. Vereador Carlinho Petrópolis Farmácia. Presente. Vereador Claudinei da Rocha. Presente. Vereador Daniel Bassi. Presente. Vereador Gilson Pelizarro. Presente. Vereador Hilton Ferreira. Presente. Vereador Zezinho Cabelereiro. Presente. Vereadora Lindsley Cardoso. Vereadora Lurdinha Granzotti. Presente. Vereador Luísa Maral. Presente. Vereador Marcelo Tidi. Presente. Vereador Ronaldo Carvalho. Presente. Vereador Pastor Sérgio Palamone. Presente. E vereador Della Mota. Presente. Excelência, é a número legal. Quero informar que a nossa amiga Linds, a vereadora Linds e o nosso amigo Ronaldo, né, ambos estão nos acompanhando neste momento, estão com uma gripe muito forte e automaticamente o médico, o médico analisando, fica como suspeita de covid, mas estão fazendo os exames e por estar fazendo e esperando o resultado, o médico deu para eles alguns dias de atestado, até por isso que ele não se faz presente nesta sessão. Senhor presidente, eu queria desejar a plena recuperação, tanto para o Ronaldo, que torcer para que o resultado dê negativo e que logo, logo eles estejam aqui junto com a gente, tá bom? Eu peço, havendo número legal sobre a graça e a proteção de Deus, às 14 horas e 11 minutos, declaro aberto os trabalhos da trigésima sessão ordinária na ordem do dia. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do primeiro item da pauta. Discussão e votação única, projeto de lei complementar número 27 de 2021, autoria vereadores Donizete da Farmácia e Marcelo Tide, modifica o dispositivo contido na lei número 2046 de 72, que instituiu o plano diretor físico do município de Franca, para dispor sobre os critérios técnicos, estéticos e urbanísticos, a serem obedecidos pelas empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. O parecer, o parecer conjunto das comissões de legislação, justiça e redação, finanças e orçamento, obras, serviços públicos e atividades privadas, meio ambiente e dos animais, o projeto objetiva atualizar a legislação municipal sobre os critérios urbanísticos a serem obedecidos pelas empresas concessionárias e permissionárias de serviço público, previstas no plano diretor, abrindo-se a possibilidade de normatizar a matéria mediante lei, através do poder de polícia administrativa do município. O projeto encontra-se instruído com a convocação de audiência pública publicada no Diário Oficial do Município, cumprindo-se assim a transparência pública e a gestão democrática prevista no Estatuto da Cidade. Assim, quanto aos aspectos da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, o projeto está adequado às normas do ordenamento jurídico brasileiro. Excelência. Com a palavra o plenário. Peço a técnica. Com a palavra o vereador Donizete da Farmácia. Está explicado aqui mesmo, na verdade, é uma modificação do plano diretor que é de 1972, que a responsabilidade, a questão dos fios, dos postos, é da responsabilidade da prefeitura. E, na minha opinião, é injusto. Vamos passar, agora tem a responsabilidade da própria CPFL cuidar desse sistema de retirar o excesso de fios, tudo isso. Inclusive, o outro projeto é a sequência desse daqui, tá bom? Então, o projeto tranquilo, só passando a responsabilidade da prefeitura, que hoje que não é o certo, para a CPFL. Passando a responsabilidade da prefeitura para a CPFL, né? Com a palavra o plenário. Peço a técnica que coloque em votação. Registrar a presença do nosso amigo Rafael Bruxelas e Vinícius Prado, companheiro aqui do nosso amigo Gilson Pelizarro, do PT. Sois sempre bem-vindo. É seu exemplo. Obrigado. 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 Excelência, 12 votos sim. Com 12 votos sim, foi aprovado o projeto de lei complementar nº 27, barra 2021, modifica dispositivo contido na Lei nº 2046, de 6 de janeiro de 1972, que instituiu o plano diretor físico do município de Franca para disforço sob os critérios técnicos, estéticos e urbanísticos, a serem obedecidos pelas empresas concessionárias ou permissionárias. Esse projeto é do vereador Donizete da Farmácia e Marcelo Tid. Com a palavra o plenário. Peço a palavra, Excelência. Com a palavra o vereador Hilton Ferreira. Excelência, o projeto também consta que o vereador Daniel Bassi, também como autor, e a vereadora Lurdinha Granzotti. Porém, só foi colocado os dois aqui por falta de assinatura dos dois, tá ok? Depois complemento os dois aqui para que seja constado aqui os nomes dos outros dois também no projeto. Obrigado, Excelência. Com a palavra o plenário. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Donizete da Farmácia. Logo comentei esse projeto que é um cumprimento do primeiro projeto, né? Que a CPFL, telefonia, internet, geralmente eles colocam esse fio, sobra aquele fio e fica ali espendurado, podendo, além de causar a poluição visual, também acontecer algum acidente, pode acontecer também. É um projeto simples que vai complementar o primeiro projeto. Com a palavra o plenário. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única. Projeto de lei ordinária nº 72 de 2021. Autoria, vereadores Donizete da Farmácia, vereador Marcelo Tid e vereador Daniel Bassi. Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica atender as normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promover a retirada dos fios inutilizados nos postes. Notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos em vias públicas do município de Franca e da outras providências. Ou parecer... O projeto visa-se a segurar a segurança pública para a preservação da ordem e da incolumidade das pessoas e também ao meio ambiente, na medida em que impõe a ordenação de elementos que compõem a paisagem humana, urbana, atenuando a poluição visual. O projeto em análise trata de matéria de competência do município nos termos dos artigos da Constituição Federal. Com a palavra o plenário. Peço a técnica que coloque em votação. Com a palavra o plenário. 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 Amém. Excelência, doze votos sim. Com doze votos sim, foi aprovado o projeto de lei ordinária número setenta e dois, barra dois mil e vinte e um. Dispõe, sobre a obrigatoriedade da empresa concessionária ou permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, atender as normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promover a retirada dos fios inutilizados nos postes, notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos em vias públicas do município de Franca. Projeto do vereador Dona Zé da Farmácia, Marcelo Tid, Daniel Bass. Com a palavra o plenário. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única, projeto de lei ordinária número oitenta e nove de dois mil e vinte e um. Autoria, vereador Ronaldo Carvalho. Denomina Verônica Pavanello Brião, a rua AP dezoito, do residencial Atlanta Parque de Franca e da Outras Providências. O parecer das comissões de legislação, justiça e redação. O projeto de lei ordinária oitenta e nove visa atribuir a denominação de Verônica Pavanello Brião a rua AP dezoito, do residencial Atlanta Parque. Conforme despacho do coordenador legislativo, o projeto em epígrafe é o primeiro apresentado pelo vereador Ronaldo Carvalho. Conclui-se que a matéria é conveniente e oportuna, tendo por objetivo alcance social, atendendo todos os requisitos da lei dois mil trezentos e trinta e um de setenta e cinco. Excelência. Com a palavra o plenário. Essa palavra, presidente. Com a palavra o vereador Daniel Bass. Requeira a leitura da íntegra. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura na íntegra. Verônica Pavanello Brião. Nasceu em 14 de janeiro de 1911, natural de Bonfim Paulista, onde viveu parte da sua infância. Descendente de imigrantes italianos, mudou-se para a cidade de Ristinga na sua adolescência, ocasião em que contraiu o matrimônio com o jovem Augusto Brião. Dessa união, tiveram onze filhos, sendo todos criados na vizinha cidade. Laboravam em família nas fazendas da região, produziam e forneciam alimentos de policultura na cidade de Franca. Esses eram transportados em carros de boi até nossos comércios. Trata-se de exímia mãe de família e esposa, trazendo sua família sob uma criação muito simples, porém, com carinho e afeto necessário, que resultaram em uma grande família que muito contribuiu para o desenvolvimento local com seus trabalhos manuais e de cultura. Tornou-se membro integrante da comunidade evangélica, denominada Congregação Cristã no Brasil na década de 50, onde contribuiu grandemente com a propagação do evangelho a famílias de diversas localidades da região. Aos 87 anos de idade, foi acometida de uma enfermidade nos pulmões, o que resultou em tratamento constante até o ano de 2010, quando veio a óbito no dia 1º de janeiro. Deixou grandes exemplos de dedicação, amor, honestidade e perseverança em todos os âmbitos da sua vida. O resultado é uma imensa saudade guardada nos corações dos filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Fica aqui, em nome dessa grande e abençoada família, a nossa homenagem a essa matriarca, que contribuiu com sua simplicidade e dedicação, para que hoje possamos estar onde chegamos com a ajuda e força de Deus. Excelência. Com a palavra o plenário, peço a técnica que coloque em votação. Com a palavra o plenário, peço a técnica que coloque em votação. Excelência, 12 votos sim. Com 12 votos sim, foi aprovado o projeto de lei ordinária número 89 barra 2021. denomina Verônica Pavanello Brião. Verônica Pavanello Brião, a rua AP 18 do residencial Atlanta Park. O projeto é do vereador Ronaldo Carvalho. Com a palavra o plenário, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única, requerimento número 294 de 2021, autoria vereador Gilson Pelizado. Requer informações pelos quais motivos o município de Franca sofreu o descredenciamento de equipes de saúde da família, conforme a portaria do Ministério da Saúde número 1700 de 2021. Com a palavra o plenário, peço a palavra o vereador Gilson Pelizado. É rápido, senhor presidente, mas na última terça-feira eu usei a tribuna para falar desse descredenciamento. Primeiro que a portaria foi muito mal feita do Ministério da Saúde. Você não sabe se tinha 24 núcleos e 10 foram descredenciados, ou se tinha 14 e 10 foram descredenciados. Se ficaram 14, que já é o número que existe, na verdade que perdeu 10 que poderiam estar funcionando. Então a gente não sabe direito. Então a ideia é que a administração, através da Secretaria de Saúde, nos dê a informação correta, porque nos tempos que nós estamos vivendo de pandemia, fora de pandemia, núcleo de programa de saúde da família é indispensável para a prevenção da doença, para a questão da saúde pública, é a possibilidade das famílias receberem atendimento domiciliar, ou de um médico, ou de um agente de saúde. O pessoal da saúde fala, não, na Franca não teve prejuízo nenhum. Mas se não teve prejuízo nenhum, para que credenciou? Quando você credencia alguma coisa, é para você receber recurso. E se você fica descredenciado, você não recebe. Essa é a lógica do credenciamento. Então agora não vamos esperar a resposta da administração saber que... Sr. Presidente, o assunto que eu tive hoje de manhã é o que está acontecendo no prédio da Murgiana. Que ninguém toma providência a respeito do... Principalmente os moradores que estão lá, dormindo lá na porta. E os funcionários que trabalham ali, que é funcionário da prefeitura, tem outros comércios, eles não estão aguentando o mau cheiro. No começo, janeiro, fevereiro, não me lembro bem que eu fiz uma indicação, a prefeitura foi lá e lavou. E agora, eu acho que Deus daquela vez não lavou lá mais. E tem um pedaço de calçada lá para fazer. Esse prédio também era o... Outro problema, Deus, da época da outra administração, que esrancar toda a fiação do prédio, eu tive lá na época, né? É uma coisa que precisa, então eu já fiz uma indicação para cercar de grado em volta, porque é o comentário que teve hoje de manhã, porque prédio público, quem tem que cuidar é o setor, né? É o setor do executivo. Do executivo, né? Nós simplesmente passamos as reclamações que o povo passa para nós, para a gente poder passar para o executivo para tomar providência. Não é isso? Então... Peço a palavra, vereador. Com a palavra, vereador Gilson Pelizar. Eu quero parabenizar o Zezinho pelo requerimento. Mas tem uma historinha antes disso tudo aí que você está falando aí, eu vou contar essa historinha, porque eu estava aqui, eu lembro. Aquele prédio era para ser o Centro Cultural Sales do Nê, aquele pintor famoso, né? Da cidade que infelizmente faleceu. E tinha recursos. O Gilmar conseguiu recursos junto ao Ministério da Cultura para fazer toda a reforma daquele prédio. Infelizmente, a administração não deu sequência, entrou o prefeito Sidney Franco da Rocha, que simplesmente abandonou a possibilidade de fazer acontecer o Centro Cultural ali na estação. Era um projeto que tinha, inclusive, auditório ali. Era uma coisa espetacular para acontecer na estação. Deixou o prazo expirar. O dinheiro na conta tem coisa que tinha que responsabilizar algumas autoridades, né? Algum tipo de projeto que realmente... Onde já se viu a cidade perder a possibilidade de ter um aparelho público funcionando, com espetáculos teatrais ali na estação, uma coisa bacana, com biblioteca. Era um projeto espetacular. Simplesmente foi para a lata do lixo o projeto. Entendeu? E é aquilo que a gente fala. São os gênios da política local, né? Tem uns que são tratados de gênio. E aí, na hora que a gente vai ver a administração a fundo, a gente vê esse tipo de coisa. Será que era picuinha, porque o PT que deixou o recurso através do governo federal e não queria que, de repente, uma inauguração viesse alguém para poder inaugurar a obra? É esse tipo de coisa que arrebenta com a cidade. A gente tem que passar por cima dessas questões partidárias. A gente tem que ser republicano nessa hora. Independente da cor que está no governo, ou no governo municipal, ou no governo federal, o que importa é que o recurso, que nós que pagamos impostos municipais e federais, que o dinheiro venha. Então tinha dinheiro na conta, Zezinho. Infelizmente, virou tudo aquilo que você vê lá hoje, e se tivesse feito naquela época, com certeza a segurança, as questões no local ali, a utilização do local e a inviabilizar com que o prédio fosse ocupado da forma que foi hoje. Infelizmente. Essa palavra, Zezinho. Com a palavra, vereador Carlin Petrópolis. É, não, essa demanda até... Eu falo do técnico Della Mota muitas vezes, não gosto de ficar falando do passado, mas essa revitalização, a gente cobrou muito no governo passado. E a gente sabe as dificuldades que foram, mas não foi feito. Na semana passada, a gente teve reunião, acho que você estava presente também, o meu prefeito até chegou a citar, que lá tem a parte que é da cultura mesmo, que não pode mexer, mas tem várias entidades que querem ocupar o espaço, ele está estudando isso, que essa semana, até semana que vem, vai soltar aí um novo digital, falando do que pode ser feito e a revitalização que será feita ali no prédio e na estação também. Por exemplo, o Wilton, não sei se tem alguma informação recente, mas o prefeito está vendo essa posição para fazer esse serviço. de repente tentar reaver a história do projeto que já tinha. de repente através da... Agora não é mais Ministério da Cultura, eu acho que mudou o nome lá. Eu acho que virou uma coordenação de cultura a nível nacional, não é nem meu nome, mudou o nome lá. Mas de repente tentar reaver o projeto, né? As entidades ocupam o período que tiver que ocupar e de repente tentar reaver e fazer o centro cultural da estação, que seria uma coisa maravilhosa. A gente sabe as dificuldades que é até para a reforma, que não pode ser feita de qualquer maneira, mas do jeito que está lá e depredado da maneira que está, também não pode ficar. Mas esperando que essa instituição seja tomada o mais breve possível. A palavra plenária. Peço a palavra, Silêncio. A palavra, vereador Wilton Ferreira. Não, é só para complementar o que o Gilson falou aí, nós estamos aí em primeira mão correndo atrás daquelas marinhas fumaça, que foram doadas, tá? Não vou dar mais informes aqui não, mas foi embora para outra cidade aí. Nós estamos tentando trazer que é um patrimônio da cidade, foi jogado fora e que ele faz parte ali da estação, até com histórias. Não é da minha época, meu pai que andava nos trilhos ali na estação, viu? O Palamone aí da Alamota, eu não andava ali naquele trilho aí não, mas diz que tinha uns trilhos ali na estação, né? Meu pai andava muito ali. Então, essa marinha fumaça ali, sem dúvida, não era eu não, meu pai. É do tempo do Silineu, viu? Então, estamos atrás dela para trazer e realmente reformular a história da nossa cidade. Deus quiser, vai dar certo. Com a palavra plenária. Vereadores contrários, se manifestem. Aprovado. Eu peço para o primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única. Requerimento número 301 de 2021. Autoria também do vereador Zezinho Cabelereiro. Requer que seja oficiado o prefeito municipal para que preste esclarecimentos acerca da escassez e da baixa qualidade das fraldas geriátricas oferecidas aos pacientes pelo sistema municipal de saúde. Com a palavra plenária. Peça a palavra. Com a palavra, vereador Zezinho Cabelereiro. Sr. Presidente, eu estive lá, presenciei. Muitas vezes você vai lá, a pessoa que usa a fralda G não tem, a que usa a X extra. Às vezes tem uma e não tem outra. E uma pessoa participou do programa do Bazon, inclusive eles me mandaram o link do programa. Essa pessoa é uma pessoa esclarecida. É uma pessoa esclarecida. Uma coisa que eu não tinha notado é a má qualidade que está fazendo as fraldas. Porque eu ainda não tinha tido essas reclamações da qualidade. faltando ou a G, ou a extra G, ou a outra que as pessoas, a M, que as pessoas sempre usam. Entendeu? Eu sabia que estava com problema por causa da pandemia, mas esse requerimento é simplesmente para ver a fabricação das fraldas, da má qualidade que ela está vindo, que a pessoa reclamou que ela não cola, às vezes não cola, solta, vaza. Então, às vezes a prefeitura está pagando um preço que ela estava pagando da boa, está pagando nessa de má qualidade. O requerimento é simplesmente para isso. Com a palavra o plenário. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única. Requerimento número 302 de 2021. Autoria do nobre vereador Zezinho Cabelereiro. Requer seja oficiado o presidente da Santa Casa de Misericórdia de Franca para que informe sobre a possibilidade de informar no site oficial da Santa Casa como estão sendo empregados os recursos públicos recebidos por esta entidade. Com a palavra o plenário. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Zezinho Cabelereiro. Senhor presidente, eu acho que todo local tem que ter transparência. Até o Marcelo é muito meu amigo, o pessoal da Santa Casa. A gente sabe que isso faz um trabalho excelente, mas onde é envolvido o dinheiro público tem que haver transparência. Hoje nós temos na Câmara, nós temos na Prefeitura, e a Santa Casa precisa de colocar no portal da transparência os dinheiro que recebe público e prestar conta. Os funcionários que trabalham lá, por exemplo, os funcionários da Prefeitura estão no portal salário que a pessoa ganha na Câmara Municipal. E lá, eu acho que eles precisam especificar melhor para a população. Só isso, senhor presidente. Peço a palavra. Com a palavra o plenário, vereador Gilson Pelizar. Não, eu só... Eu só queria dizer o seguinte. É diferente a relação entre a Prefeitura e a Santa Casa. A Santa Casa é uma entidade privada. de interesse público que recebe recursos e tal. Mas a modalidade entre o Poder Público e a Santa Casa é diferente. Acho difícil colher essa informação. Eles vão querer alegar a lei, aquela lei sigilo de dados. Não sei. Importante isso aí, que elemento só favorável. Mas acho difícil obter uma resposta. Eu acho que na onde recebe a Prefeitura, ela sempre está contribuindo, mandando dinheiro para a Santa Casa. Nas emendas impositivas, que nós vamos fazer, eu acho que a maioria dos vereadores vai mandar. Eu acho que aí é na onde que a Santa Casa, ela tem o convênio com o SUS, tem a área particular, mas tem o setor também, na onde que recebe o dinheiro da Prefeitura. Então, é simplesmente isso. Não é que a gente está desconfiando de ninguém lá, que eu já estive internado lá. Sei o tratamento que tem lá dentro, mas preciso de ter uma transparência melhor. Isso aí, senhor presidente, antes de bater no botãozinho aí, eu estive no programa de uma rádio e o radialista cobrou. Eu estava dando uma entrevista, simplesmente também para dar uma resposta ao pessoal da imprensa. Com a palavra plenária. Peço a palavra. Vereador Marcelo Tite. Cumprimento o vereador Zezinho e tem que ter a questão da transparência mesmo. Pela 3019, é exigido que, por exemplo, as entidades, como Centro Comunitário e outras que usam recursos do município, até as notas fiscais, tem que ser comprovado. Então, a mesma eficiência que a prestação de contas da Prefeitura cobra, de Centro Comunitário, de outras entidades, também tem que ser com a Santa Casa. Então, eu até estou no portal aqui e a gente tem dificuldade mesmo. Está muito aqui, mas não é claro as informações. Então, parabenizo você, viu, Zezinho? A nossa população cobra porque a Prefeitura investe, faz, como aconteceu. Nós fizemos o repasso, uma semana depois, eles falaram que ia fechar os leitos e porque não tinha dinheiro. Então, fica difícil da gente acompanhar de forma clara. então, reintero os meus cumprimentos ao Zezinho pela iniciativa e tem meu voto sim, Deus, Zezinho, sempre. Com a palavra plenária. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única, requerimento número trezentos e cinco de dois mil e vinte e um, autoria vereador Marcelo Tide. Requer oficício o senhor prefeito Alexandre Ferreira para que informe essa casa de lei se há interesse para que Franca cedie a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com a palavra plenária. Essa palavra. Com a palavra vereador Marcelo Tide. Eu acredito se tudo estiver bem, o ano que vem nós teremos alguns eventos já com a presença de público. A nossa cidade foi referência no estado de São Paulo pela organização e pela presença de público no estado de José Lancha Filho, o lanchão. Então, várias entidades, várias pessoas perguntando se Franca vai ser sede. Então, por isso, fiz o requerimento porque se for sede, a Francana tem tempo de organizar e montar uma equipe com pratas da casa, que é o nosso objetivo de ver a Francana cada vez mais forte. Com a palavra plenária. Vereadores contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça leitura do próximo item da pauta. Discussão e votação única. Requerimento número trezentos e seis de dois mil e vinte e um, também do vereador Marcelo Tide. Requer seja oficiado o senhor prefeito Alexandre Ferreira para notificar o grupo seleta para que promova a varrição nas ruas de todo o município de nossa cidade. Com a palavra plenária. Peço a palavra. Com a palavra vereador Marcelo Tide. eu estive no Jardim Aviação no Santa Bárbara Aeroporto 4 andando ali conversando com os munícipes fui no Jardim Cambuí no Panorama São Francisco os bairros mais afastados e infelizmente o serviço da empresa que faz a limpeza na nossa cidade está horrível. a exemplo que eu já mostrei para o Claudinei para o Gil Superlizarro e outros colegas aqui até no entorno da Câmara não está sendo feita a limpeza. Então a gente fica triste por isso. E como nós somos um órgão que fiscaliza o serviço que eles estão fazendo está ruim uma parte excelência pois não o que vossa excelência está dizendo é uma questão muito grave porque o contrato prevê o pagamento por metro de varrição então acho que a gente depois deveria fazer um outro requerimento pegar o testemunho dos moradores de determinadas ruas que foram colocadas que vossa excelência está dizendo se tem tido varrição ou não e pediu o comprovante de pagamentos de quais ruas foram varridas para saber se teve algum pagamento de rua que não recebeu o serviço se outras palavras assim que é português bem claro é fraude entendeu fraude então nós precisamos depois fazer um outro requerimento para saber se determinadas localidades têm sido ou não atendidas durante o tempo com varrição e se o serviço foi pago ou não é isso que a gente precisa saber não, perfeito é isso mesmo vamos fazer esse pedido e estar atento aí porque a nossa população não pode ser lesada comprou o serviço eles têm que entregar o serviço tem uma coisa que já faz tempo também que eu tenho falado é das lixeiras subterrâneas do centro que lá está um verdadeiro lixo viu sujo feio o concreto rebentado e não funciona então assim queria que a pessoa responsável desse morada literalmente a lixeira está um lixo sabe umas coisas que a gente fica chateado porque não é porque é uma lixeira que ela tem que estar toda detonada e feia infelizmente está horrível essa é a palavra não desmerecendo os nóbrios companheiros eu moro no aeroporto 3 e no entorno do aeroporto 3 nós temos Santa Bárbara aviação aeroporto 4 e eu convivo ali pode ser que em outros pontos da cidade realmente tenha o que os vereadores estão falando inclusive está chegando uma frente ali na zona sul fazendo as raspagens das ruas mais críticas e ainda fazendo a pintura do meio fio então assim eu eu discordo principalmente na região sul presidente não, deixa eu terminar a minha fala esse é outro tipo de serviço não, mas no pedaço que eu convivo eu não tenho o que reclamar inclusive criou-se mais uma frente é claro que vai ser feito em zonas essas raspagens e também essa pintura nesses meio fio então eu acredito principalmente zona sul com todo o respeito que eu tenho ao nobre vereador Marcelo Tide eu não posso falar a mesma coisa que vossa excelência está falando presidente com todo o respeito que eu tenho ao senhor primeiro que varrição de rua não é pintura e nem raspagem e outra coisa eu também ando nos bairros eu vou nos bairros e eu tenho uma coisa eu não falo eu gravo e mostro na próxima sessão eu vou pôr nesse telão do que eu estou falando aqui na câmera Gilson Pelizarro outros colegas que eu vim e mostrei para outros colegas inclusive para o senhor também eu estou falando que não está sendo feito as limpezas eu estou falando eu estou falando que eu convivo no aeroporto eu moro quem tem que provar que eu estou errado eu estou falando da zona sul quem tem que provar que eu estou errado é a seleta porque me desculpa o serviço de varrição deles está horrível e se tiver que ir no ministério público para que eles cumpra o que foi contratado o senhor me desculpa eu vou se eu tiver errado eu vou ter a humildade de vir aqui e falar que eu estou errado mas nesse momento inclusive você me mostrou sim no entorno da câmara eu até concordei com você eu estou te falando da região sul e estou te falando também estou indo além mesmo que seja uma outra questão esta questão da raspagem da pintura eu estou te falando o que eles estão fazendo na rua jornalista Cláudia Abramo e na Fiore Dermínio elas estão sujas o senhor Oswaldo que é o morador da Fiore Dermínio ele me chamou mostrou lá ele falou aqui não está passando talvez eles passam na rua do senhor mas nas outras não estão passando não e eu vou filmar e vou ficar lá vou pedir para o Alvaro que trabalha comigo para ir lá e fazer a filmagem das ruas e mostrarei aqui na próxima terça-feira que o serviço está horrível com todo respeito as pessoas que trabalham lá eu não tenho nada ninguém trabalha lá mas que está bom independente da nossa amizade aqui é a casa onde se discute as questões então você está no seu papel Claudinei da Rocha está no papel dele a amizade continua eu não estou aqui para defender empresa nenhuma nem eu eu defendo a população eu estou falando defendo a população que de um modo geral a zona sul está sendo bem entendida agora tem os casos Vila Europa fica na zona sul tem os casos pontuais tem os casos pontuais sempre vai ter Vila Marta Parque Progresso Jardim Lima Alvorada Elimar esses bairros Noêmia são zona sul são muitos barras zona sul Leporace Jardim Luísa Vera Cruz não estão fazendo eu tenho reclamação da população o que está seleto são os bairros que estão tendo vai o que está seleto são os bairros não é seleto mas tudo bem o senhor sabe que eu tenho muita apreço pelo senhor não estou discutindo aqui não quero mais eu só quero deixar claro que essa questão que eu acompanho o dia a dia do bairro agora se tem outros casos pontuais você está certinho de fazer o requerimento e a prefeitura vai responder está certo aqui é a casa onde estamos discutindo os problemas da cidade e se a seleta não estiver fazendo o serviço o senhor pode ter certeza que eu vou fazer uma representação no Ministério Público aí eles vão nos ajudar a resolver isso com a palavra o vereador Carlin Petrópolis não, para abençoar o Tide pelo requerimento vossa excelência também pelas palavras só que uma coisa que acontece não é de hoje vou falar para você limpeza barreção de rua então se você pegar hoje principalmente nesses dois meses agora julho e agosto você barra e hoje amanhã está sujo vento, poeira vem de todo lado agora a gente fica enxugando gelo eu falo assim várias áreas públicas que nem o Cid Petrópolis mesmo você pode passar lá hoje está sujo? está mas faz um mês que a prefeitura limpou até para amenizar o Eder Brazão que está à frente da Secretaria de Meio Ambiente as pessoas tem que ter assim como posso falar o nome aqui hoje é educação é pouco porque não tem eu falo assim limpa, suja limpa, suja até nós está com o projeto da taxa de lixo que veio que certamente a gente vai passar para não cobrar esse recurso da comunidade que deu 6 milhões esse ano mas 22 o ano que vem tem que ver a Celeta é paga para isso também ela recebe em dia até falar a verdade é uma licitação não foi pouca não mas lá o pessoal vem cobrando eu acho que isso é dever mas esses dois meses falar para você é essa termo de limpeza é difícil e quando chega final de ano que é chuva aí já não é entulho, é lixo é mato aí eu falo assim a cidade é extensa grande nosso dever aqui é correr atrás sim que o TID faz vai em todos os bairros eu também vou falar a verdade só que não é fácil mesmo cuidar de tudo mas com certeza o prefeito tem que cobrar se a Celeta tiver o serviço que eu fiz parte lá na época principalmente para a reação de rua que tinha comissão de limpeza urbana que ficava por conta desse setor as notificações o município denunciava a pessoa ia lá e corrigia eu acho que assim é um caminho que todos vai poder cobrar também lá na prefeitura obrigado dentro da visão do Carlin Petrópolis dentro da sua visão eu acho que na próxima licitação nessa época julho e agosto que é a época de vento de ventania de seca aumenta a cota para aumentar o funcionário porque tem que repetir mais vezes a limpeza e na questão do mato quando chega a época da chuva a empresa contratada ou a futura empresa que vai ganhar essa licitação ela tem que ter uma verba a mais para contratar mais gente porque a cidade fica cheia de mato é porque com chuva o pessoal não trabalha que nem está para buraco por que que aumenta não tem gente que está para buraco e o mato cresce rápido eles não dão conta então aí pode estar aí o problema pode estar aí o problema uma parte silêncio vereador Gilson Pelizar é peça a palavra já terminou aí Carlinho não é o seguinte está tendo uma pequena confusão com relação ao que é a prestação de serviço da seleta basicamente ela é contratada para fazer a coleta coleta de lixo domiciliar e a varrição e ela tem algumas válvulas de escape no contrato que pode prestar alguns outros serviços como por exemplo contratação de frente de trabalho para fazer essa pintura de guia esse tipo de coisa certo o vossa excelência tem razão de falar que há uma preocupação lá na região sul de fazer capina fazer fazer a raspagem a limpeza isso aí é um serviço o outro serviço que é o mais difícil de fiscalizar viu Tid que para dar um no popular um 7-1 é o serviço da varrição e tem um jeito também de saber se está sendo feito ou não direito a varrição é só pedir também um número de funcionários contratados pela seleta para fazer a varrição pelo número de funcionários você vai ter a noção da metragem do serviço de varrição que foi feito então nós temos que ficar atento realmente tem aí um novo processo citatório a gente vai ter que tomar as devidas providências ver quais as questões que precisam ser analisadas o que que funciona o que que não funciona nesse contrato porque ó depois que depois que abraça o contrato meu aí já era né hoje eu uso pois não concede a parte eu vou fazer uma colocação aqui a Vila Europa é um bairro pequeno ele tem dez ruas que eu conheço bem mais bem mesmo porque eu cresci ali vi chegar o asfalto vi chegar a energia você começa na José Inácio Antônio Ferreira Lima Joviano Soares Valdemar Vanini Geraldo Bombicino Antônio Ferreira Lima João Caetano de Menezes Ana Maria Pingo Gonçalves Paulo Roberto Cavaleiro Coelho e o Álvaro foi hoje lá no aeroporto é porque eu não passei para os meninos que eu ia mostrar me desculpe as pessoas que moram na rua que o Álvaro está com ali no telão elas não merecem aquilo lá não merecem e outra coisa folha seca não é sujeira não é sujeira folha que cai é um processo natural da natureza eu não estou falando de folha seca você está falando de lixo estou falando de lixo infelizmente quando a gente jogar que a população ela não tem respeito que joga infelizmente a nossa população tem isso e tem uma coisa que desde pequeno que o meu pai me ensinou eu não jogo papel na rua eu não jogo nada porque eu aprendi isso com meu pai então eu falo porque é o seguinte eu vou dar um exemplo se qualquer colega nosso estiver aqui e quiser ir na praça ver as lixeiras subterrâneas não foi eu que detonei não é eu que quebrei mas está ruim mesmo e desde o primeiro mês que eu cheguei aqui eu tenho falado das lixeiras subterrâneas então capina é uma coisa pintar as guias é um outro serviço mas a limpeza de papel de coisa infelizmente às vezes até as folhas mesmo infelizmente elas vão pro bueiro e daqui uns dias vai ter a chuva esses bueiros vão estar entupidos e vai causar o transtorno que toda cidade sofre todo ano aí que é com as enchentes então assim eu acho que a empresa tem um contrato com a prefeitura e a única coisa que eu estou pedindo é que a empresa cumpra o contrato não é com o TID é com a cidade então é só essa minha observação e agradeço mais uma vez os colegas aí com a palavra o plenário vereadores contrários se manifestem aprovado eu peço ao primeiro secretário que faça leitura do próximo item da pauta excelência esgotado as matérias tendo esgotado as matérias solicito ao primeiro secretário que convide os senhores vereadores para explicações pessoais por ordem alfabética vereador Donizete da farmácia Donizete Donizete aí dispensa vereador Cacá dispensa vereador Carlinho Petrópolis farmácia dispensa vereador Claudineira Rocha dispensa vereador Daniel Bassi dispensa Gilson Pelizaro dispensa vereador Zezinho cabeleireiro dispensa vereadora Lurdinha Granzotti presente presente gente nossa mas é burra dispensa isso está tudo certo estou dormindo vereador Luiz Amaral dispensa vereador Marcelo Tide dispensa vereador pastor Sérgio Palamone dispensa vereador Della Mota peça a palavra vice-presidente com a palavra vereador Della Mota vice-presidente eu estava vendo atentamente as discussões aí mas não participei não fiquei como ouvinte mas eu vi o líder do governo falar alguma coisa eu acho que tem algum prefeito algum secretário que trabalha com ilusionismo sumiu uma Maria Fumaça e ninguém vê nada isso aí está caracterizado o crime de peculato né elementar está caracterizado o crime de peculato aí porque sumiu uma Maria Fumaça como que se some a Maria Fumaça do dia para a noite então nós temos que realmente ficar atento agora sobre a seleta eu não interfiro muito porque aí eu vejo que já está na lei 12.850 é 2013 para quem não sabe organização criminosa e aí alguém vai ser preso ainda numa relação dessa aí que é muito tenebrosa pode ter certeza disso eu só não participei não porque é complicado mas meu ponto de vista alguém vai ser preso ainda excelência nenhum vereador mais para uso da palavra todos os vereadores já convidados para explicações pessoais mais uma vez agradeço a Deus pela oportunidade de estar presidindo a sessão agradeço a mesa diretora vereadores e funcionários da câmara às 15 horas declaro encerrada a 33ª sessão ordinária de 2021 e convoco todos os vereadores para a 34ª sessão ordinária de 2021 a ser realizada no dia 24 de agosto de 2021 a ser realizado de 2021 améns a ser realizada Obrigado.